Mais de 1.500 pessoas devem participar da Corrida do Roque aqui na capital. A corrida tem ganhado espaço em muitos eventos esportivos da capital. Um deles será realizado no dia 16 de agrega. Corrida aqui. Então, dentro dos esportivos, veio a ideia de, no mês do Roque, promover uma corrida temática, que é as 5 milhas Nighthawk, uma corrida que vai misturar corrida, roque e cerveja. Essa será a primeira edição do 5 milhas Nighthawk. A expectativa é de reunir 1.500 competidores. A prova tem largada às 20h30 na Estação Ciência, 5 quilômetros o atleta corre até o Posto Federal, na altura do Posto Federal, 8 quilômetros até próximo ao Centro de Convenções, retorna para a linha de chegada para curtir o grande show com a atração principal da nossa corrida, que é Zé Filho. E tem missão de show, premiação e uma grande festa para comemorar o mês do Roque. As inscrições podem ser feitas no dia de junho no site da organizadora. E se você vai participar, a escolha de um bom tênis pode fazer diferente. Algumas regras devem ser, primeiro, jamais comprar um tênis na mesma numeração do seu sapato. Sempre comprar um ou dois sapatos. Primeiro, uma questão de conforto. O pé, ele tende a inchar na corrida. Os dedos, se você compra um tênis muito apertado, acontece com muitos... Comprar um tênis na mesma numeração, os dedos vão batendo ali na frente, perde as unhas, enfim. É um... Você comprar um tênis... Um tênis apropriado agora é se inscrever ou concorrer a uma inscrição gratuita pela Rádio Jovem Pan, que apoia o evento. Saudar Jovem Pan, João Pessoa, toda sexta-feira a gente sorteia dois kits para os nossos ouvintes. Vou explicar como é que participa. No WhatsApp da Pan, você manda nome, telefone, idade, bairro e RG digitados em texto e também a hashtag Eu Vou Na Corrida do Rock e o resultado sai às 8h30 da manhã no final do Rock & Pop Jovem Pan. E lá no nosso Instagram, arroba Jovem Pan João Pessoa, tem lá a postagem da promoção com todo o regulamento para você seguir e o resultado também rola na sexta-feira, então vai lá também para participar, tá? Boa noite e até amanhã.